Eu Pensei Afinal nós decidimos que acabou E tentamos apagar naquele adeus Tudo que restou desse nosso amor Não pensei que aquelas coisas que eu senti Outra vez mexer sem com meus sentimentos E a saudade não viesse te lembrar Nesse momento O seu beijo ainda está na minha boca Já colei pedaços da fotografia Seu perfume ainda sinto em minha roupa Todo dia Coração Se eu soubesse Queria ser assim Que chegasse a esse ponto De esquecer até de mim Juro que eu não pensaria Dessa vez Diria Dessa paixão O seu beijo ainda está na minha boca Já colei pedaços da fotografia Seu perfume ainda sinto em minha roupa Todo dia Todo dia Já tentei Já tentei fazer amor Já tentei fazer amor em outros braços Mas seu corpo Mas seu corpo Mas seu corpo deve sempre as minhas mãos Eu só sei amar você O que é que eu faço Com essa solidão Coração Coração Se eu soubesse Queria ser assim Que chegasse a esse ponto De esquecer até de mim Juro que eu não pensaria Dessa vez Diria não Mas não sei como fugir Dessa paixão Dessa paixão